Você quer um super atendimento na hora de comprar o seu primeiro aparelho ou mesmo assistência técnica, trocar o seu aparelho antigo? Aqui na Faxel tem tudo isso, certo? Tem, tem. Tem a prova do técnico aqui em pessoa. Esse é o técnico? Esse é o técnico de pessoa. Qual que é o seu nome? Meu nome é Richard. Venha, traga celular com qualquer tipo de problema. Em uma hora você sai com ele consertado, funcionando, de acordo, revisado, limpo. Serviço completo. Tá certo. Traz o problema e ele te dá a solução. Obrigado, Richard. Obrigado, eu. Agora, trocando o seu aparelho ou comprando o seu primeiro celular, saiu a cara. Oh, beleza. Toda a linha você encontra aqui na Faxel. Vamos começar para você gastar só um pouquinho. O DPC 650, né? Vamos lá. O DPC 650, modelo novo, com duas linhas de visor e entrada para fone de ouvido. Uma mais duas parcelas de R$ 91,00. Também você encontra a linha completa, a Motorola, o Startac. O Startac 6000, Marcos. O Startac 6000, uma mais duas parcelas de R$ 200,00. Perfeito. Se quiser, tem o Startac 6.500. 6.500. Ele sai uma mais duas parcelas de R$ 275,00. Tudo o kit original Motorola. Muito bem. A linha de pager também é completa. O Motorola, a de vários Goldflex. Ele está saindo por uma mais duas de R$ 65,00. Já com a taxa de ativação inclusa e a operadora Pagenet, que é a melhor e maior operadora a nível mundial. Pronto. Então, você sempre vai ter garantia de um grande negócio na Faxel. E tem vários endereços para você, tá? De segunda a sexta das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 18h. Domingo até às 17h. Você tem uma loja completa credenciada Telesp Online também, né? Exatamente. Uma loja toda informatizada para te dar segurança no atendimento, rapidez. Aqui você vai ser bem atendido. Vai chegar na sua casa satisfeito. Avenida Moema 170, Rua Oscar Freire, 1568 e Shopping Morumbi. Ligue grátis. 0800-559595. Você liga, nós entregamos aí para você. Já.